bom dia senhoras e senhores sejam muito mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um boletim nss hoje dia 2 de julho se prepara porque eu trago novidades eu trago informações aqui novas para vocês a bomba estourou em vou trazer aqui nessa manhã de hoje aqui para vocês novidade notícia bomba notícia quente para quem é aposentado pensionista do INSS você não pode perder então assista esse vídeo até o finalzinho junto comigo para você que você vai se surpreender com as novidades que eu separei aqui hoje tá antes de eu começar essa informação eu queria dizer que eu tenho cinco notícias para trazer para vocês hoje dentro desse boletim e cada notícia que eu trago aqui é importante é de extrema importância que você aposentado que você pensionista compreenda em detalhes eu vou explicar detalhadamente por isso que eu peço que você assista o vídeo até o final eu também reforço que quem ainda não é inscrito aqui no canal quem é a primeira vez aqui no canal já se inscreva o alô nss é um dos principais canais de previdência social do país o nosso objetivo é trazer informação informação orientação explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheça informação é poder informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo então muito obrigada aí pela companhia pela audiência que honra ter vocês aqui conosco no alô nss canal amigo parceiro do aposentado bom gente bora lá para as notícias estão preparados para essa notícia quente aqui que saiu é o mês começou mês julino né e esse mês nós temos aí a questão do recesso parlamentar começa no dia 18 de julho por isso vocês têm aí que se preparar porque muita coisa vai ser anunciada né e o presidente do nss já começou a anunciar alguma surpresa algumas novidades aí e eu vou trazer para vocês aqui agora então muito obrigada aí por todo o carinho pela audiência pela companhia bora lá trazer as informações aí para vocês gente bem-vindos aí boa terça-feira dia frio em são paulo capital como que tá o clima aí na sua cidade e eu também aproveito para convidar vocês a seguirem nossa página no facebook também nas redes sociais gente o link tá aqui na descrição do vídeo para vocês nós do alô nss estamos nas principais redes para levar informação para você onde você estiver e o fez ele traz aí um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos então participe é de graça é um grupo vip fechado só para escrito no canal eu tô deixando o link dele aqui na descrição do vídeo para você se interagir com outros inscritos tirar dúvida tá então não deixe de participar e a charada do dia de hoje o que é o que é eu pedi você me deu eu botei você gostou eu tirei você chorou quem trouxe essa charada foi a Antônia Gomes Antônia Gomes mora em Fortaleza Ceará um beijo para Fortaleza Ceará Ceará tá sempre quente né como que tá o clima aí hoje em conta para mim Antônia Antônia um beijo para você você minha querida Antônia escrita do canal o nss ela sabe a importância da chorada porque a chorada não é só entretenimento chorada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda estimular a mente prevenindo aí o balde doenças mentais como o próprio Alzheimer por isso que eu falo para vocês participar pela saúde de vocês mesmo então participe respondendo a chorada e faça como Antônia Gomes deixe sua chorada aqui nos comentários eu tenho certeza que que todo mundo conhece uma chorada e eu desafio você deixar sua chorada aí vamos ver a chorada que vocês conhecem não esqueça de deixar a resposta aí junto né porque sem resposta de como saber se acertou se errou e quem sabe amanhã é a sua chorada sendo selecionada aqui no canal espero que sim conto com vocês e eu quero falar também um recado rápido quem precisa de ir na mão préstimo consignado aposentados pensionistas bpceloas que tem margem para contratar empréstimo chama nossa equipe nosso canal possui uma equipe especialista em crédito a gente faz toda intermediação bancária gratuita para você é um serviço online seguro de graça então quem quiser só chamar tá bom gente esse serviço que a gente faz aqui de assessoria financeira na contratação do empréstimo é uma intermediação bancária gratuita a gente não cobra nada para poder ajudar você e a nossa equipe não é terceirizado não é a nossa equipe é o alô nss quem faz aí toda essa intermediação quem fica com você até o valor cair na sua conta te dando segurança nesse processo para contratar empréstimo gente tem que ter segurança você não pode contratar com qualquer pessoa você não pode levar isso daqui como se a pessoa mandar meus documentos acabou estamos falando de uma contratação de empréstimo que pode demorar aí sete anos né que pode comprometer 30 35 por cento do seu salário então não é uma brincadeira é uma coisa séria e tem que ser levado a sério com quem realmente é transparente e sincero com você o nosso canal ele tá aqui para te ajudar porque muitos inscritos caem em golpe todos os dias todos os dias eu vejo pessoas caindo em golpe principalmente contratação de empréstimo porque contratou com alguém que confiou foi lá e dançou né porque colocar a venda casada embutir o saque do cartão de crédito consignado que você não pediu colocar o crédito pessoal vinculado a débito automático na sua conta então tudo isso faz aí você se prejudicar e tem uma dívida que é o todo o dobro do que você imaginava tem que tomar cuidado por isso que o nosso canal tá aqui para dar esse suporte gratuito porque quem precisar contratar a gente vai intermediar para você a gente vai ficar com você para te dar e essa proteção tudo bem essa segurança então quem quiser gente chama chama o nosso WhatsApp eu deixo aí para vocês né no primeiro comentário aí na descrição do vídeo quem precisar é só chamar e vocês vão ter o suporte aí do nosso canal tudo bem agora que vocês já sabem eu vou trazer aqui para vocês mais uma informação vamos falar aqui a respeito do mais bolsa-família do que carteira de trabalho olha só é impressionante né estados ainda tem mais bolsa-família do que pessoas trabalhando o número de beneficiários do bolsa-família ainda é maior do que a de trabalhadores com carteira assinada em 13 das 27 unidades de federação esses dados excluem o setor público tá indicadores recentes mostram a economia brasileira menos dependente do pagamento do bolsa-família do que início do ano passado quando o presidente Luiz Irasso Lula da Silva subiu o plural alto em janeiro daquele ano o número de beneficiários do seu programa corresponde a cerca da metade de todas as carteiras assinadas no Brasil essa proporção caiu para 45.8 do emprego formal em fevereiro de 2024 e a gente vendo isso olha só esses dados que interessantes né 46 por cento da carteira assinada do número comparado né carteira assinada representa a bolsa-família e olha só isso e eles vieram e também de 2020 tínhamos 39 milhões com carteira assinada e 13,2 milhões no bolsa-família aí em 2021 ele foi aqui aumentando e a carteira foi caindo né gente foi vendo aqui os números quando chegou em janeiro de 2022 o programa ampliou o número de beneficiários aí a nova criação à véspera da eleição e quando foi 2023 o emprego cresceu mais do que o número de beneficiários do bolsa-família hoje e hoje 2024 temos 21,1 milhões de pessoas que recebem bolsa-família e temos 46 milhões que tem emprego formal ou seja houve uma expansão significativa né no mercado de trabalho enquanto o número de beneficiários de beneficiários do bolsa-família se manteve em patamar aí semelhante e é legal a gente ver isso para mostrar como que estão as nossas políticas públicas das 13 unidades federativas que tem mais beneficiário do que carteira assinada foram identificados antes da pandemia eram oito dois estados com mais benefícios que emprego o número subiu para 10 em 2020 12 em 2022 com o auxílio Brasil 13 ano passado e agora a gente vê aí que ele se mantém os dados todos os estados do nordeste todos os estados do nordeste eu disse no nordeste todos os estados possui mais pessoas recebendo bolsa-família do que trabalhando CLT carteira assinada e quatro estados do norte também estão nessa situação bom então olha só os laranja eles são as pessoas né que supera o número de pessoas com carteira assinada é interessante a gente ver isso é porque isso daqui gente ele mostra aí né a a complexidade desse tema o que que a gente tá falando bolsa-família será que todo mundo realmente precisa do bolsa-família será que é o que que vocês acham vou trazer aí para mim eu quero saber o que vocês acham olha só vamos falar aí Maranhão Bahia olha presta atenção aqui junto comigo para vocês verem né a a situação aí Pará Piauí Paraíba Pernambuco Amazonas Ceará Lagoas Sergipe Amapá Acre Rio Grande do Norte Roraima e olha só isso esses aqui são os que tem mais pessoas do bolsa-família do que carteira assinada então veio na ordem né o número de beneficiários para vocês entenderem aí e o estado onde essa proporção é menor foi Santa Catarina lá a 10 trabalhadores no mercado formal para cada beneficiário do bolsa-família ouve no entanto redução generalizada nessa proporção no último ano o número de beneficiários em relação a trabalhadores com carteira assinada caiu em 25 estados só não caiu no Distrito Federal em Santa Catarina que já tinha uma proporção baixa de benefícios bom então a gente consegue enxergar aqui quais são né os estados aí que teve seu emprego formal subiu mais que beneficiários e a gente consegue aí enxergar uma mudança o que que vocês acham disso daqui e em janeiro de 2020 o Brasil tinha 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada 13 milhões de beneficiários de bolsa-família quando começou a pandemia aí em dezembro do ano de 2021 após parcial recuperação no mercado de trabalho pós-pandemia o número de beneficiários aumentou para 14,5 milhões no ano eleitoral de 2022 o governo bolsonaro ampliou esse número para 21,6 milhões incluindo 3 milhões de novos beneficiários aí nos três meses anteriores às eleições então a gente olha a gente vê aí tudo isso acontecendo né e é interessante é bem interessante a gente ver tudo o que tá acontecendo a gente ver tudo que realmente né tá pegando e só para vocês entenderem gente isso daqui isso daqui é um ponto extremamente necessário da gente falar porque a gente viu que foi ampliado por causa das eleições principalmente né três milhões de pessoas foram incluídos próximo da eleição de 2022 e a gente percebeu aí essa essa amplitude que ela continuou o governo Lula o governo Lula entrou e foi aumentando bolsa-família mais ainda e teve um crescimento absurdo né de beneficiários aí e que a fiscalização a gente sabe que ela é muito falha no nosso país então a gente pensa né como que pode tudo isso aí acontecer dessa forma o que que a gente pode fazer para mudar para melhorar para aumentar a oportunidade de renda porque tem muita gente que não quer ficar recebendo bolsa-família tem aqueles que se aproveitam da situação e tem aqueles que gostaria de ter uma renda ter um emprego e como que o governo ele pode ajudar essas pessoas né na sua opinião é um ponto importante para a gente pensar e para a gente realmente refletir ajudar e né o governo a pensar sobre o que que pode fazer uma situação dessa e eu gostaria de saber aí é sobre vocês também o que vocês pensam em relação a esse assunto então eu vou trazer aí para mim enquanto vocês trazem é a gente vai refletir daqui ainda juntos sobre alguns pontos que são importantes a reversão da tendência né o debate entre economistas ele gira aí em torno do impacto de um aumento significativo dos valores e do número de benefícios do bolsa-família no mercado de trabalho a gente vê aí Marcelo Nery ele é diretor da FGV social ele argumentou que os recentes aumentos no programa ajudaram a dinamizar a economia destacando o crescimento surpreendente na renda no mercado de trabalho no ano passado ele prevê que em breve serão divulgados dados mostrando redução da pobreza apontando para uma dinâmica positiva mesmo com a expansão aí do bolsa-família bom então a gente vê para onde está indo os dinheiros é o que que realmente está acontecendo e é importante agora eu vou trazer aqui para vocês gente uma informação que é uma informação a respeito do nss da caixa que são empresas mais processadas olha isso né vou trazer aqui para vocês para vocês aqui entenderem junto comigo esse ponto prestem aqui atenção nessa nessa questão aqui do nss da caixa que elas lideram o ranking de processos no Brasil as estatais brasileiras INSS Instituto Nacional do Seguro Social Caixa Econômica Federal estão no topo da lista das empresas mais processadas no país de acordo com recente relatório justiça em números do CNJ que é o Conselho Nacional de Justiça esse levantamento que compila dados significantes do sistema judiciário brasileiro né segundo aqui o documento o INSS encabeça a lista com impressionantes quatro milhões trezentos e cinco mil novecentos e vinte e seis processos enquanto a Caixa Econômica Federal segue com dois milhões setecentos e dois mil ações esses números destacam a volumosa quantidade de litígios envolvendo questões previdenciárias e financeiras que impactam diretamente milhões de brasileiros e a gente vê aqui né porque que o INSS e a Caixa tem tantos processos porque que o dinheiro público é gasto com o judiciário no Brasil com empresas públicas dessa forma a liderança do INSS da Caixa está intimamente ligada à natureza de suas operações o INSS é responsável pela gestão do sistema de benefícios sociais no Brasil enfrenta uma abundância de disputa relacionada à concessão de benefício como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e o INSS além da falha da demora né da fila longa de espera que ultrapassa o prazo judicial estabelecido tem a questão aí também a respeito da Caixa Econômica Federal que é gestora do FGTS e outros fundos de natureza social e também é mais frequentemente acionada judicialmente por questões de correção e acesso aos benefícios financeiros a mesma coisa INSS vai lá e fala que você não tem direito ao benefício aí você tem que fazer o que você tem que entrar com uma ação não é assim então gente é importante né a gente entender sobre isso a gente se preparar sobre isso porque nós estamos falando aqui das empresas públicas que o dinheiro da nossa contribuição tá indo para processo judicial para arcar por causa de erros operacionais será que não tem como corrigir esses erros né e o INSS ele tem implementado estratégias para diminuir o número de casos que chega ao Poder Judiciário uma dessas iniciativas é o uso do sistema teste médio uma ferramenta eletrônica que permite aos beneficiários solicitarem o auxílio-doença com maior facilidade sem necessidade de perícia médica presencial desde sua introdução a teste médio já contribuiu para uma redução substancial nas filas de espera e promete impactar ainda mais nos próximos anos o INSS está implementando medidas em colaboração com o CNJ e o AGU e o PGF para desencorajar recursos em ações já decididas contra o INSS visando reduzir a sobrecarga no sistema judiciário a Jane do IBDP enfatiza que essas ações são cruciais para agilizar a concessão de benefícios evitando litígios desnecessários paralelamente a Caixa Econômica Federal também espera reduzir litígios após decisões do STF sobre correção do FGF visando melhorar eficiência e celeridade na garantia aí dos direitos dos cidadãos brasileiros então a gente percebe aí né uma uma preocupação muito grande sobre reduzir esses processos a gente tem que lutar e trabalhar para que esses processos sejam de fato reduzidos porque tudo isso isso impacta diretamente aí a vida dos brasileiros e a gente tem que se atentar a tudo isso né agora vou trazer aqui a nossa charge do dia presta aqui atenção gente nessa charge que eu trago aqui hoje para vocês olha só a charge do dia de hoje a fuga desesperada dos animais do Pantanal por causa das pessoas queimadas ressalta aí a devastação ambiental iminente essa imagem instiga uma reflexão sobre a necessidade urgente de ações concretas para proteger nossa fauna e flora antes que seja tarde demais eu queria saber sua opinião sobre isso sobre o meio ambiente sobre a queimada sobre os animais que que você pensa a respeito disso tudo será que tem como mudar a gente que vocês acham vamos falar agora a gente a respeito aqui dos pagamentos do mês de junho né se preparem aí que eu vou trazer aqui para vocês a respeito desses pagamentos quem recebe aí um salário mínimo né começou dia 24 de junho os pagamentos vai até essa sexta-feira dia 5 então hoje nessa terça-feira dia 2 de julho quem recebe aí é o beneficiário final 7 amanhã quarta-feira dia 3 é o início na 8 quinta-feira dia 4 nesse final 9 sexta-feira dia 5 nesse final zero concluindo o calendário de pagamento para quem ganha aí um salário mínimo já quem ganha acima de um salário mínimo vocês também aí né tem aí a data do pagamento a data do pagamento de vocês aqui ó benefícios acima de um salário mínimo hoje nisso final 2 e 7 está recebendo o salário do mês amanhã vai ser o início final 3 e 8 na quinta-feira vai ser o início final 4 e 9 sexta-feira nisso final 5 e 0 concluindo o calendário de pagamento aos beneficiários do nss que ganham benefícios acima de um salário mínimo então isso daqui ajuda vocês a organizarem as contas né para receber os pagamentos comenta aí se deu tudo certo com os pagamentos de vocês esse mês que tiveram alguma dúvida algum problema vão trazendo aí para mim quanto vocês trazem eu vou falar aqui a respeito agora do geladinho gourmet para quem precisa de uma grana extra rápida no final do mês isso aqui é a melhor opção gente um curso de 60 reais vai te ensinar a faturar de 2 a 5 mil por mês tem gente que tira mais de 10 mil por mês a zilda tira mais de 20 mil por mês a zilda virou uma empresa né de geladinho gourmet agora ela comprou esse curso aqui gente há dois anos e ela a ela faz o maior sucesso porque ela cadastrou no ifood ela começou a pagar comissão para a molecada da rua né para poder vender para ela ela encontrou pessoas que vendem em portas de escola shows eventos a pessoa não tem tempo de fazer encomenda dela então ela faz grandes né produção de geladinho gourmet hoje tem funcionário então a gente ficou muito feliz de ver como a vida de uma aposentada que ganha um salário mínimo que não conseguia trabalhar fora mudou desse jeito então a gente fica feliz de ver que o curso ele é totalmente fácil de aprender e ele é totalmente possível trazer esse tipo de renda para vocês né e como a zilda fala hoje é a renda principal dela não é mais aposentadoria do nss então você também pode ter aí uma virada de chave um faturamento grande é só você fazer igual a vida né gente então primeiro passa a iniciar para você ver o curso e não precisa ter medo de perder dinheiro primeiro estão falando de um dinheiro que não impacta tão significativamente assim a sua vida financeira porque é 60 reais segundo você tem sete dias para testar então nesses sete dias você vai poder ver aplicar ver se você realmente tá conseguindo vender né ver como que é o curso e aí se você desse sete dias não tirar o dinheiro gente nem te pagar o curso que você investiu que é 60 reais você pode pedir seu dia de volta que vai reembolsar o 60 tá não tem problema nenhum então olha a segurança que você tem então se é medo que fez você ainda não comprar o curso não precisa mais ter esse medo porque você tem essa segurança aí de sete dias tá garantido pelo código de de defesa do consumidor pelo próprio curso então tá aí a defesa então você não precisa se preocupar eu vou perder meu dinheiro não você não vai perder 60 reais isso eu te garanto você tem aí os sete dias para você testar e se você quiser você pode pedir a devolução do seu dinheiro tá bom dentro desses sete dias o link tem na descrição do vídeo no primeiro comentário e quem comprar gente executa e executor me conta qual foi o resultado aí que você teve tá agora eu vou trazer aqui para vocês mais uma informação sobre o Lula que pode desvincular o aumento real do salário mínimo gente preste atenção aqui porque o debate sobre a nova reforma da Previdência tá pegando fogo no Congresso e isso tem totalmente a ver com vocês é uma notícia bomba é uma notícia quente o governo fala que não mas por trás está ocorrendo e a a mudança no cálculo de reajuste do salário mínimo que passou a ser corrigida acima da inflação causando assim aumento dos gastos vinculados né como as despesas com a aposentadoria incompatível aí com os limites da regra fiscal antecipou o debate sobre uma nova rodada da reforma da Previdência avaliação foi feita pelos economistas que é o Fábio Giambiagem e o Paulo táfner dois especialistas do tema durante o webinar promovido pela Fundação Getúlio Vargas da FGV eles mostraram ceticismo em relação à possibilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aceitar a ideia de submeter os gastos previdenciários ao teto do arca-bolso fiscal ou seja limitar o aumento dessas despesas a 2,5 por cento acima aí da inflação né e a solução mais factível entendem seria Lula encaminhar uma medida provisória para que o salário mínimo volte a ser corrigido a partir de 2026 apenas pela inflação sem acrescentar portanto o crescimento aí da economia como estabelecido na política de valorização do salário mínimo segundo Fábio Giambiagem pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da FGV a mudança no cálculo do salário mínimo tem efeitos resultados devastadores ao futuro da previdência social pois ele aumenta o ritmo de expansão das despesas com o INSS né que é o Instituto Nacional do Seguro Social que naturalmente subiram em função do envelhecimento aí da população diante do aperto nas despesas discricionárias em decorrência da evolução dos gastos obrigatórios superiores ao limite previsto no arcabouço fiscal o governo pontua a Giambiagem descobriu agora o que já era apontado por economistas o reajuste do salário mínimo ele é inconsistente com a regra fiscal havia uma contradição evidente entre essa regra geral do arcabouço e regras específicas em particular do salário mínimo Paulo Taffner presidente do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social critica a reforma da previdência de 2019 por não prever o aumento dos gastos previamente ele aponta que o censo de 2022 revelou uma diminuição da população jovem que financiaria a previdência e o envelhecimento da população mais rápido do que o esperado o que deteriora o sistema de financiamento Taffner critica a vinculação do reajuste do salário mínimo ao PIB proposta e por Lula argumentando que aumentar o salário mínimo não reduz mais a pobreza como no passado então vamos se preparando aí né porque tá tendo essa discussão e a gente sabe que por mais que o presidente fala ah eu sou contra o congresso manda então tá tendo essa discussão aí sobre o salário mínimo ser desvinculado apenas para quem é da previdência a segunda Simone Tebet eles pretendem tirar o aposentado e o pensionista da lista mas ficaria na lista ainda a BPC Loas auxílio doença aí o Lula veio se posicionou falou não isso não vai acontecer no meu governo só quem não pode dar essa garantia para vocês tá e às vezes o governo fala que não para não pegar mal é ano de eleição mas por trás dos bastidores a conversa é outra eles querem cortar gastos e o próprio governo falou que vai cortar gastos da previdência autorizando esse corte então vamos nos preparar aí né porque tem coisa chegando aí para vocês e que talvez possa não ser boa é uma notícia bomba isso hein gente agora para encerrar só uma curiosidade quem tem moedas de um real aí saber que ela pode valer 100 mil reais é gente e moedas existem moedas valiosas principalmente aquelas de coleção moedas da Declaração Universal dos Direitos Humanos que foi emitido em 1998 ela vale sabe quanto uma moeda de um real entre 600 e mil e cem reais a bandeira dos Jogos Olímpicos do ano de 2012 vale mais de 350 reais a moeda de um real de 99 vale mais de 300 reais aquela moeda de um real com núcleo deslocado de centenário da moeda Juscelino Kubitschek vale até mil reais aquela bifacial até 3500 então uma moeda de um real que você tem guardado aí antiga no cofrinho pode valer mais de mil reais para você então tem muitos sites leilões online online lojas especializadas em numismáticas né que compram sites de vendas de moeda então existem diversos sites especializados na venda de moedas raras onde você pode anunciar a sua e vender olha que legal né e achará de hoje o que é o que é eu pedi você me deu eu botei você gostou eu tirei você chorou a resposta é aliança um beijo para você Antôria Gomes obrigado beijo para todos de Fortaleza Ceará um beijo para todos que acompanhou o nosso vídeo até agora obrigado aí pelo carinho ao dia esse companhia é uma grande honra ter vocês aqui conosco gente não esquece se inscrever no canal deixa seu like compartilha um beijo grande e a tarde tem live eu espero vocês até mais